Hoje eu vou mostrar pra vocês uma guitarra de excelente custo-benefício da Stringberg pra vocês que de repente querem investir pouco dinheiro e ter uma guitarra honesta e bem legal. Então, fica comigo até o final do vídeo. Puxa a vinheta! Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Juninho Nakagawa na área trazendo mais um vídeo pro canal. E galera, é o seguinte, hoje eu estarei trazendo essa guitarra aqui pra vocês, a minha STS100 da Stringberg, o modelo de entrada da Stringberg, que é uma guitarra que eu tenho que ser sincero com vocês, cara. Essa guitarra me surpreendeu, tá? E me surpreendeu positivamente. Fiquei muito surpreso com a sua tocabilidade, com o seu timbre e principalmente com o preço dela, né? Que hoje em dia você acha facilmente aí nas lojas ou na internet por menos de 700 reais, cara. Então, é uma guitarra que é uma excelente opção pra você que de repente quer começar a estudar guitarra, começar a tocar guitarra e de repente não tem muito dinheiro pra investir em uma guitarra muito cara, mas você quer ter uma guitarra honesta, você quer ter uma guitarra que você vai conseguir estudar tranquilo, sem dor de cabeça, né? Então, essa guitarra é muito bacana, cara, muito bacana, me surpreendeu e é a guitarra que eu recomendaria pra vocês. Muitas pessoas me perguntam, Juninho, eu quero comprar o teu curso, mas eu tô do zero, eu não sei tocar nada, né? Não tenho nem guitarra. Que guitarra que você me recomenda comprar pra mim começar a estudar? Uma guitarra que seja barata, que seja honesta, pra mim começar a estudar e depois já comprar o teu curso também? Então, sempre que me perguntam isso, eu sempre respondo a STS 100 da Stringberg, né? Que é uma guitarra que eu tenho, uma guitarra que eu testei e uma guitarra que me surpreendeu, né? Tanto é que vários alunos meus do meu curso Academia de Guitarra Juninho Nakagawa têm optado também por essa opção e têm ficado satisfeitos com essa dita. Então, quero aproveitar e dizer que a promoção do meu curso ainda está rolando, mas corre que tá quase acabando, tá? Quer fazer aula de guitarra comigo do zero até o mais avançado? Aproveita que ainda está na promoção de lançamento e adquira já o curso Academia de Guitarra Juninho Nakagawa no primeiro link aqui na descrição do vídeo, fechou? Mas vamos falar então a respeito dessa maravilhosa guitarra. Primeiro, o seu designer, né, cara? Poxa, mano, eu achei maravilhoso essa cor, né? Assim que eu vi no catálogo da Stringberg, eu falei, não, eu tenho que ter uma branquinha dessa. Olha só que bacana que é aqui atrás, né? O acabamento da guitarra, muito legal, muito bonito, né? E ela é uma guitarra que tem o seu braço em maple, como vocês podem ver aqui. A sua escala também é em maple. Ela tem 22 trastes, 3 captadores single coil. O seu corpo é em basswood. Temos aqui, ó, 3 knobs. 1 de volume e 2 de tone. E a sua chave seletora é uma chave seletora de 5 posições. Então nós temos aqui o captador da ponte. Aqui o captador do meio mais a ponte. Aqui o captador do meio. Aqui o captador do meio mais o braço. E o captador do braço sozinho, tá? A sua ponte é uma ponte vintage trêmulo, né? Um modelo vintage trêmulo. Que tem até a alavanca de trêmulo, mas eu prefiro não utilizar. Prefiro deixar assim mesmo. E é uma guitarra bem interessante, né? Suas tarraxas aqui são bem bacanas. Seguram bem a afinação. E é uma guitarra que, cara, eu senti, sinceramente, muito conforto ao tocar. E eu achei bem interessante o seu timbre, né? De extrato. Eu deixei ali o meu amplificador ligado com o microfone Shure SM57 ali na frente dele pra gente captar o som dessa guita aqui pra vocês terem uma noção, né? E como que eu particularmente gosto de usar guitarras extrato? Pra som clean, eu sou apaixonado por essa config aqui, ó. Eu deixo sempre o meu captador do braço mais o captador do meio, né? Que pra mim dá um resultado muito interessante, né? E ela tem bem esse som de extrato, né? E se a gente pegar e deixar ela aqui com o captador do meio e da ponte fica mais estaladinho ainda o som, né? Então ela tem um timbre bem interessante, cara. Principalmente pra tocar essas ideias mais clean. Eu acho bem legal o timbre de extrato. E principalmente, né? Uma utilidade que eu particularmente uso muito é junto a um overdrive, né? Que no caso aqui eu estou usando o pedal overdrive da Fire Custom Shop. E isso me dá um timbre bem interessante. Principalmente nessa config, né? Do meio mais o captador do braço. Fica bem legal. Deixa eu ligar um delayzinho aqui pra vocês sentirem também a ideia. Fica bem legal. Então, como eu disse a vocês, é uma guitarra que me surpreendeu, né? Até a própria dinâmica dos seus captadores, por mais que são captadores simples que vêm de fábrica com essa guitarra, que tem um excelente custo-benefício, né? Como eu disse a vocês, a gente consegue ter aquela sacada de dinâmica, né? Conforme você aumenta aqui a força, ó... Conforme você aumenta aqui a força, ó... E aí E aí Se inscreva. Então tem um timbre bem legal essa guitarra, também para distortion, no caso, que eu uso bastante, timbrão de extrato, na distortion. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Então, como eu disse a vocês, é uma guitarra que me surpreendeu, principalmente em relação ao seu custo-benefício, né? Que é uma guitarra que não tem um valor muito alto, não tem um custo muito alto. E é uma guitarra bem honesta, que dá para você tocar ali timbres limpos, crunch, né? Esse som mais, um overdrive mais leve. Com distortion também fica bem legal, fica parecendo o Ing Malmich, né? Que usa stratocaster, né? Capitadores singles para usar distortion. E também fica muito legal com aquela utilidade do pedal shimmer, né? Para worship, né? Esse modelo mais atual de música de adoração que nós temos nas igrejas. Dependendo da regulagem do seu pedal, deixa eu aumentar um pouquinho aqui o meu shimmer. Então, vamos lá. Fica bem legal, né, cara? Então, é uma guitarra que eu recomendo, né? Está com um excelente custo-benefício aí para vocês. Muita gente me pede uma opção de oninho. Poxa, mano. Eu estou querendo comprar uma guitarra, mas eu estou com pouco dinheiro. O que eu faço? Que guitarra que você me recomenda? Essa é uma guitarra que eu recomendo, né? Porque nem todo mundo, principalmente nas condições que nós vivemos desde o ano passado até esse, né? Nem todo mundo tem condições de pegar uma guitarra de 5, 10 mil reais, né? E tem vontade de tocar. Pô, dá para tocar bem com uma guitarra barata? Dá para tocar bem, cara. A guitarra, ela é a tua ferramenta, mas a tua principal ferramenta, cara, é a sua mão, a sua técnica, o seu estudo, a forma com que você toca, né? Então, mas um bom instrumento também ajuda, né? Se você pegar um instrumento que não afina, que não regula, que só vai te dar dor de cabeça, né? Muita gente me pergunta também, pô, Juninho, eu vou começar a tocar guitarra agora? Estou querendo comprar guitarra com flood rose? Você me recomenda? Eu falo, ó, eu sou apaixonado por guitarra com flood rose, mas eu odeio regular flood rose, né? Eu sempre falo, ó, tem um lado o pró e o contra, né? De você tocar com flood rose. Então, galera, essa é a STS 100 da Stringberg. Gostaria já de agradecer também neste vídeo ao Norton da Sonotec Stringberg pela parceria, nós já completamos um ano, em fevereiro, né? De parceria, um ano que eu estou junto a Stringberg e a Sonotec, e é isso aí. Então, eu agradeço mesmo ao Norton, recomendo essa guitarra aqui pra todos vocês, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, fechou? E seguinte, aproveitem a promoção do meu curso Academia de Guitarra Juninho Nakagawa pra adquirir aí enquanto está na promoção, fechou? Tamo junto, que Deus abençoe a todos vocês, até o nosso próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, e é nóis, galera. Que Deus abençoe a todos vocês, e valeu!